Bom, essa época de férias, muita gente aproveita que a criançada tá viajando e vai dar um jeitinho na casa, né, Gerson? Peciana, carpete de madeira, as molduras também. Você que quer mudar o visual, quer aproveitar um pouquinho melhor, olha, eles têm as dicas aqui, ó. Não mastiu? Não mastiu. Não mastiu, é fácil, fácil. Elimina aquela sujeirada do gesso e você cola fácil pra você. Você não, eles colam fácil, fácil na sua parede. Pode ser como moldura também na porta, né? Pode fazer como sanca também. Ótimo! E tem aquelas cheias de rococó e tem as lisas. Tá certo? Você pode escolher, tem vários tipos de molduras aqui na Paulista de decoração. Preço, eles estão dividindo o pagamento aqui em até cinco vezes. E, por exemplo, você pode descer, Luiz. Olha, esse pisotrim, metro quadrado saindo por quanto, Gerson? Esse tá R$ 26,90, colocado com todos os acessórios, tudo, 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 tudo incluso. E com a qualidade de colocação da Paulista, tá certo? Isso, então detalhe, R$ 40,50 é o que vai pagar. Não tem mais nem um pouco mais de média. Então R$ 26,90, preço do pisotrim. Agora, ouro piso, tem várias tonalidades. O metro quadrado colocado saindo por quanto? R$ 27,90 também com tudo. R$ 27,90 é o preço de promoção. E tem uma outra opção aqui da ouro piso, esse aqui, ó. É o AR de alta resistência. Se você quiser deixar a criançada patinar em cima, pode. Pode, pode brincar de patins aqui. O preço desse AR saindo por R$ 44,90. Isso, e tem outras opções de cores também, né? Também colocado. Também colocado com tudo. Mesmo valor, R$ 44,90, você vai encontrar o Lammet, que dispensa comentários, né? Super conhecido. Resistente também, R$ 44,90. Um metro quadrado colocado. E importante, vamos ver se você não esqueceu. Sapa da Alemanha e manta bolha. Muito bem. E tem também as persianas aqui na Paulista de Decoração. Você tem a ondulete, tem a duete, você pode até fazer um degradê com persiana. Tem de madeira, tem várias opções e tem também aquelas persianas verticais. Isso, verticais. Também na promoção. Também tudo na promoção. As imagens aí pra você. Dividindo o pagamento, então, em cinco vezes. E aproveite essa época que é muito boa pra você deixar a casa bonita. Paulista de Decoração, sempre aquele trabalho, aquele serviço especial pra você. Promoção vai até sábado, segunda a sábado, das 8 às 19 e domingo. Domingo das 10 até as 4. Avenida Zevedo, 466, Tato a Pé, com estacionamento. Telefone Gerson. 218-1188. É pra começar janeiro aí deixando a casa bonita. E sem sujeira. Muito bem, Paulista de Decoração.